Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como você pode estar ativando ou desativando o teclado flutuante no celular de vocês pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar ativando esse modo no teclado, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom pessoal, para você estar ativando o teclado flutuante, primeiramente vamos estar precisando de um aplicativo que tenha acesso ao nosso teclado. No caso aqui, eu vou estar vindo apenas na gaveta de aplicativos e vindo nesse ícone da barra de pesquisa. E como vocês podem estar visualizando, o teclado já apareceu aqui e no teclado vai estar aparecendo algumas opções aqui acima de algumas configurações ou de atalhos. Mas nós vamos estar vindo aqui nesse ícone dos quatro quadradinhos, vamos estar clicando e aqui já vai estar aparecendo algumas opções do teclado que podemos estar ativando, certo? Aqui como vocês podem ver, já vai estar aparecendo a opção de teclado flutuante, então vamos estar ativando aqui. E no caso, vocês podem ver que agora está um espaçamento no nosso teclado, ele ficou aqui um pouco mais acima e ele está um pouco reduzido. Então, meio que fica tornando fácil o acesso aí, como vocês podem estar vendo, mas o teclado vai estar funcionando normalmente, certo? Você pode estar aí movendo o teclado aí para colocar na posição na qual você achar mais confortável, né? Ou melhor para você. Então, fica aí bem fácil você estar utilizando, certo? O teclado vai ficar basicamente assim. E caso você queira estar restaurando o teclado normal, você pode estar apenas arrastando aqui para fazer a conexão, que ele já vai estar voltando ao normal. E caso você queira estar ativando de novo, você vai vir novamente nos quatro quadradinhos, vai vir na opção de teclado flutuante novamente e ele já vai estar aparecendo aqui, certo, pessoal? Bem simples aí de você estar manuseando esse teclado de uma mão só. E o vídeo foi basicamente esse, ó. É um vídeo bem simples aí de você estar ativando o teclado flutuante de uma forma bem fácil. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu! E aí Obrigado.